E o IEL está com mais de 800 vagas de estágio disponíveis nesta semana. As áreas com mais oportunidades são administração, ciências contábeis, pedagogia, engenharia civil e direito. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone 32160300. O SESI e o SENAI oferecem, de graça, cursos para quem quer se capacitar. As oportunidades são para a capital e outras cidades do interior. Em Anápolis e Goiânia, por exemplo, tem cursos de modelista, desenho arquitetônico, ajudante de açougueiro, entre outros. A relação completa de cursos está disponível no site senaigoias.com.br barra EAD Cursos. O Ipermoreira está contratando para a nova loja do Jardim Goiás. São 21 vagas ainda disponíveis. Tem oportunidade para repositor, açougueiro, operador de caixa e auxiliar de padaria. Os interessados podem enviar o currículo pelo e-mail que aparece aí na tela ou pelo número de WhatsApp 629-9416-5681. Música 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 Música